Sai daqui seu cachorro Tem demência? Pega um foguinho, o fogo já vai queimar o cara É só, se o fogo pegar, tu só espera que o cara vai morrer alguma hora E tem um alcance moleque, essa arma de fogo, fi Cabulosa demais, véi E o outro bagulho, eu acho Ele melhor pra tu usar no localizar, tá ligado? Porque ele, quando tu solta, tem que ter um inimigo na frente Aí embaça a tela do cara, sei lá Puta que merda da minha mira que eu fiz agora, mano Essa daqui tá de boa, fi Não tá caindo ainda, né? Ah, eu vi aqui Peraí, tu tá sem sacada rápida, essa porra Morre aí, trouxa Quando tu não botar a sacada rápida, tu bota aquela vantagem da pistola, tá ligado? E aí, cara E aí, cara Camperando Ah, quase Caralho, mano Caralho, mano Tu já ouviu essa mena, ó Oh Tarete Caralho, fi Tensa numa arma que é uma pelona Puta que pariu, véi Eu também nunca usei, véi Só que os caras que usa Meu Deus do céu Tem cara aqui em cima Eu acho que tá sem sacada rápida, essa porra, mano Não, tá com sacada rápida, ué Tá dando um lagzinho, fi Eu tô jogando mal pra caralho Ah, mano Que mentira, véi Tentar jogar de outra coisa, fi Chega não Tentar jogar de HVC, véi Olha o lag Ih, roubo o kill, hein Tentar jogar de HVC Morre aí, pau no cu Ah, tô jogando Ah, perfilha da puta Ah, perfilha da puta Se tu for pra isso, vai pegar outros pelas costas, hein Vou colocar a especialista aqui, pera Oh, pera Morri por ali, por chão, a puta Mata ele aqui, ó Só de foguinho Então, caralho O fogo entrou na boca do cara E falou que nem triscou o fogo nele, velho Ah, mano, por que que eu fui trocar de classe? Deixa eu trocar para a ICR de volta Porque a HVC não tava esquema, não Caralho, mano Esse Vigita aí é um filho da puta Essa arma de apelão Tô mal, tô mal Tá jogando de que? Tá jogando de que? Olha só Pegando a arma do chão aí, canto Ah, nossa Nossa, se eu matasse esse cara, mano Meu Deus Aham, então Ele que me matou Com especialista ainda Vem, caralho Matei ele agora Acho que tem um deixa você ver atrás de tu, hein Ah, mano Só porque acabou a bala, filha da puta Mata Mata lá, teammate Caralho Olha os cara de Gorgon Ah, como assim que o cara me matou, né? Oh, o cara pegou minha arma Ah, não Morre, filha da puta Com um lag ainda, filho Olha Puta, que lag é esse, mano? Caralho Olha esse lag, filho Nossa, os cara camperam muito naquela casinha Um do lado deitado na cama E o outro deitado do outro lado Deitado na cama Porra Então, é esse Vegetta aí, ó Filha da puta Vedita Sei lá o nome Essa desgraça aí Caralho Faz o final kill, Toret É tua, moleque Não Caralho O robocinho, velho Porra Caramba, boa, velho Então, o que, velho? Se liga meus tiros passando no bicho Ah, não Eu sei, não Eu tava atirando no que tava atrás de tu ali Ah, tá Ah, ah, ah